A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus vós não entrareis no reino dos céus vós ouviste o que foi dito aos antigos não matarás quem matar será condenado pelo tribunal eu porém vos digo todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno portanto quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão só então vai apresentar a tua oferta procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal senão o adversário te entregará o juiz e o juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão em verdade eu te digo dali não sairás enquanto não pagares o último centavo caríssimo irmão, caríssima irmã você já viu pessoas que tem bom ouvido para música? qualquer coisa dissonante, desafinada essa pessoa percebe na vida nós precisamos apurar o nosso ouvido não basta não querer o mal das outras pessoas não basta não matar, não roubar quando uma pessoa chega perto do sacerdote e diz assim eu não matei nem roubei, o resto tudo eu fiz veja, olha, é um arco imenso de coisas além de matar e roubar e o cristão precisa estar atento para afinar um pouco mais o seu ouvido apurar o seu ouvido que palavra pode agredir a pessoa? de acordo com a sua idade com a sua cultura com as suas condições sociais ah, eu sou franco falo aquilo que penso vantagem nenhuma franqueza sem caridade vira agressão não constrói nada e você pode dizer as coisas de várias formas o povo gosta de dizer que a gente precisa tomar um mingau pelas beiradas você vai no centro e está quente demais um pouco de jeito nosso senhor diz no evangelho que ouvimos agora não é só o cumprimento estrito da letra fria da lei mas a sensibilidade para nem mesmo deixar a cólera tomar o coração da gente se alguém tem alguma coisa contra nós cabe a nós irmos até aquela pessoa sei que o desafio é grande no entanto essa é a força e a vitalidade do evangelho eu peço a Deus para todos nós que nós apuremos mais a nossa linguagem os nossos sentimentos para amar e servir melhor as outras pessoas é palavra de vida eterna que nós estamos O que é isso?